Cara, olha essa lista que eu vou trazer aqui de jogos que o Atlético sofreu gols recentemente, assim. Eu peguei um recorte de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos que o Atlético tomou gol da era Wesley Carvalho, alguns não sofreu e alguns sofreu no primeiro tempo, mas olha isso. Vamos fazer um recorte, dividir o jogo em 3. Primeira parte, segunda parte, terceira parte. A primeira parte é do 1 aos 30 minutos, segunda parte 30 aos 60, terceira parte 60 aos 90, aí bota o acréscimo. Contra o Flamengo, jogo da Copa do Brasil no Maracanã, o Flamengo fez um gol aos 71. Um gol aos 55, da segunda quase na terceira parte, e um na terceira parte, gol do Bruno Henrique, aos 71. Lembrando que o Atlético abriu o placar nesse jogo. Contra o Fortaleza, a gente toma gol aos 84. Perdemos ponto aí no Campeonato Brasileiro. Vamos aí, menos um ponto. Contra o Flamengo, novamente, na Copa do Brasil, o Gabigol fez aos 93. Tá? Nos dois jogos contra o Flamengo. Aí a gente vai contra o Cruzeiro. O Wesley fez aos 82. No momento onde o Atlético tava numa bafa, poderia virar o jogo. Então, assim, a gente já falou do jogo contra o Fortaleza, um ponto. Agora a gente já fala do jogo contra o Cruzeiro, mais dois pontos, três pontos. Contra o Bolívar, na Libertadores, a gente toma um gol aos 76. Gol que, querendo ou não, custou a classificação. Contra o Santos, a gente toma um gol aos 90, mais seis. Então, já eram três pontos. Três com mais dois. Cinco. Contra o Goiás, a gente toma gol aos 81. Então, assim, tá muito claro, né? Tá muito claro. O Atlético, ele tem um problema com o terço final de jogo. Que problema é esse? Passa por não saber segurar o jogo? Passa. Passa por saber dar a bola pro adversário e deixar o adversário atacar muito? Também. Mas, cara, eu não consigo não conectar. Eu não consigo não linkar. Esses problemas que o Atlético, ele vem tendo, com os 17 jogos de campeonato estadual que a comissão técnica Turra e Filipão obrigaram, basicamente, o Atlético jogar com o time completo. E isso gerou um desgaste maior ao elenco. Não é que acontecia um rodízio. Era Vitor Bueno todo jogo. Era Pablo todo jogo. Era Quedio Canop todo jogo. Enfim, era Fernandinho todo jogo. E naquele momento, talvez fizesse sentido, porque era construção de algo. Só que a gente percebeu que quando começaram as principais competições, o que eles vieram a construir não significou absolutamente nada. Porque eles não seguiram, taticamente, tecnicamente, as escolhas. Então, assim, o campeonato estadual pro Atlético é um título? É um título. Mas, hoje, o reflexo que ele tem, de médio a longo prazo, ele é nefasto. O campeonato estadual faz o Atlético ser um time sensível fisicamente. A gente citou aqui 7, 8 jogos. E, assim, você vai pensar, ah, mas não tem nada a ver com a parte física. Tem a vez que a gente dá muito a bola pro adversário. E isso também tem muito a ver com a parte física. Quando o Atlético, ele começa a ficar mais impotente fisicamente, começa a ficar menos competitivo fisicamente, o que que isso acaba gerando? Isso acaba gerando uma falta de capacidade de ganhar disputas, de prender bola, de tocar. Porque o jogo com bola, ele exige pra cacete também. O jogo com bola, ele exige esforço, ele exige muita coisa. Então, é um sentimento, é um sentimento que a gente fica assim, porra, se a gente tivesse um pouquinho mais de fôlego, a gente poderia estar melhor em todas as competições. Talvez a gente tivesse sorte melhor contra o Flamengo. Talvez a gente tivesse sorte melhor contra o Bolívar. Porque era o 2x1 lá contra o Bolívar, beleza, mas estava controlado. Só que, a partir de um momento, o time começa a ter uma diarreia mental absurda. E tem uma reta final de jogo ruim. Você tem os problemas no Campeonato Brasileiro. Então, isso tudo contribui pra gente olhar pro Campeonato Estadual e falar, olha que merda. Só que quando o Campeonato Estadual, ele foi traçado como um objetivo na temporada, e eu achava até justo, porque o Atlético vinha de temporadas sem ganhar o Campeonato Estadual, como um tudo e tudo mais, ele foi traçado por profissionais que não estão mais no clube. E como a gente vai cobrar planejamento? Cadê o head coach pra eu cobrar o planejamento? Cadê o técnico que começou a temporada pra eu cobrar o planejamento? Eles não estão mais. Eu volto logo depois da eliminação contra o Bolívar. O que eu vou cobrar do auxiliar técnico? Eu quero cobrar do diretor de futebol. Só que essa figura não existe. O próprio Alexandre Matos, ele sabe que ele é diretor de negócios, ele é diretor disso, ele é diretor daquilo. Sabe? Então, assim, é um sentimento que, pô, é muito merda. Porque existe um problema, esse problema, querendo ou não, é de avaliação do planejamento que o Cap tem. E agora o Cap, ele morre com 60, 70 minutos. Ah, mas o Atlético, ele só tem o Campeonato Brasileiro pra jogar. Mas acrescenta mais um turno jogado do Campeonato Brasileiro na temporada inteira. Porque 17 jogos no Campeonato Estadual é basicamente isso. Então, assim, conforme o tempo for passando, talvez o Atlético, ele melhore nesse sentido. Mas até não melhorar, a pergunta que fica é quantos pontos a gente vai abandonar por não conseguir competir fisicamente até o final do jogo. Essa é a cobrança que eu faço. E eu faço essa cobrança ao setor de... É... De preparo físico. A preparação física do Atlético. A gente tinha o Túlio Flores ali, mudou o cargo e tudo mais. Mas, assim, é um fato muito claro que esse time, nos momentos de segurar resultado, ele não tem mental. Do mental a gente já falou em outro vídeo. Mas ele não tem físico. E a parte física é uma parte importante do jogo. Aí a gente entra em outra esfera também. Claramente o Atlético tá sem elenco. Claramente é um Atlético sem suas principais peças ali pra substituir. Contra o Goiás, a gente já falou. O Vidal sentiu fisicamente. E foi um Vidal que não tinha substituto. Entrou o Zapeli, que não marca ninguém. Cadê o Alex Santana? Cadê o Cittadini? Cadê o Cristian? Ah, mas era só botar o Gumoura. E se precisasse substituir o Fernandinho? Se precisasse substituir o Erico? Tem que tá sempre tudo muito dosado. Então o Atlético, ele tem um problema de elenco. O Atlético, ele tem um problema, claro, de opções. Mas, assim, isso não ignora, isso não invalida responsabilidade do senhor Isla Carvalho, responsabilidade do elenco como um todo, responsabilidade da diretoria. Mas, assim, são fatos. O que eu tô falando aqui são fatos. A falta de elenco. A falta de opções pra substituir. A falta de um começo de ano focado em outras competições. E não focado no Campeonato Paranaense, faz falta. O Atlético deu muita atenção a algo que deu pouco retorno. Nossa, maneiro. Título invictu do Campeonato Paranaense. E aí? E aí? E aí? Foda, mano. É bem foda, tá ligado?